Salve, gordinhos e gordinhos da família CELA, tudo bom com vocês? Muito obrigado porque vocês decidiram que é muito melhor de continuar com essa intro e que sim, não é nada ofensivo. Muito obrigado, 99% dos comentários foi assim, positivo, show de bola. Mas, por favor, assistam esse vídeo até o final, que é o mais importante do canal, acredito eu. Deixe seu like se você gostar do vídeo, se inscreva no canal se você é novo, o sininho também tá aí, redes sociais estão todas na descrição, né? Então, bora pra casa que a gente tem que conversar com vocês. Esse é um vídeo muito especial que a gente vai conversar com vocês de umas coisas aí que estão acontecendo, que a gente já tinha pra falar pra vocês e muita gente ficou curiosa, não é mesmo? Muita gente achou que eu tava grávida, que não é o caso. Tem a outra novidade ainda que eu não vou poder falar pra vocês, que eu ainda não tenho as coisas em mãos, ok? E a outra é essa que a gente vai conversar com vocês, explicar tudinho e é nóis. Alguns meses atrás a gente fez dois vídeos, galera, que falamos algumas doenças que você tinha, né? Que eram quais? Transtorno de estresse pós-traumático, depressão bipolar, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, bulimia, e eu acho que tinha mais alguma coisa, mas eu não lembro. E depois apareceram mais algumas. Depois do segundo vídeo, então, tipo, eu fui evoluindo de uma maneira negativa, né? E não fizemos porque vocês não querem que a gente fique fazendo também coisas sobre doenças e muita gente falou que a gente usava esses vídeos pra isso. E não só isso, não é divertido ficar falando sobre coisas negativas. Nós queremos sempre passar coisas positivas para vocês. Quais coisas novas você descobriu? Psicose. E isso foi por causa da depressão bipolar, que era a versão mais grave que tava causando psicose. O que é psicose? São alucinações, paranoia, é uma combinação de sintomas que basicamente fazem a pessoa sair da realidade e entrar no mundo próprio, que é muito ruim. Enfim, e nesses outros vídeos, sem ser isso da psicose, nos outros vídeos, quando a gente falou sobre isso, muita, assim, tipo, muita gente mesmo comentou para nós procurarmos a hipnose, certo? Então vamos lá, eu vou contar uma historinha que aconteceu recentemente e que está acontecendo. Certo dia eu conversei com a AB, depois de todo mundo ter falado isso, a gente tava procurando aqui nos Estados Unidos, e não conseguimos porque o plano de saúde da AB não cobre, a gente correu atrás, e se tivesse que pagar seriam 250 dólares por sessão. E não só isso, era praticamente impossível encontrar uma hipnóloga, que seja uma mulher e não um hipnólogo. Há duas semanas atrás, eu no meu Instagram pessoal, ok, que eu uso para ver coisas da minha família, amigos e tal, tem uma amiga minha chamada Stephanie, que estudou na minha escola e tudo mais, e ela falou algo sobre hipnose, e que estavam dando gratuitamente consultas, uma consulta gratuitamente para quem quisesse, e ela poderia arranjar. E eu entrei em contato com ela e perguntei, vocês têm mulheres? Vocês fazem via Skype? Porque moramos nos Estados Unidos. Conversamos e tudo mais, e ela me passou o contato do dono da clínica da hipnose, do Baitello, e ele entrou em contato comigo e com a AB. Até então, a ideia, galera, era simplesmente fazer uma sessão para a AB, ok? E sim, a AB começou a fazer hipnose, e eu também. Através do Skype, conversamos com ele, e, mano, a gente ficou impressionado, e felizes, porque a gente jamais teria condições um dia de fazer isso, de correr atrás disso, ou até mesmo de pagar. Ele viu os nossos vídeos, viu o nosso canal, o que me deixa feliz é que o canal está servindo para algo, tanto para vocês que nos assistem, e que falam que a gente traz alegria para vocês, quanto para essas coisas. Ele falou, conversou com a gente e tudo mais, e eu falei, quando é que a gente pode marcar a gratuita? E acreditem, ele falou, ela vai fazer cinco sessões, e não vai precisar pagar nada. E se precisar de mais sessões ainda, também não vai pagar nada. Ele está aberto a ajudar a Abby, está ajudando, e, nessa mesma conversa, o que aconteceu? Ele falou que nos faria bem, o Dani aqui, também fazer hipnose, pelo menos cinco sessões também, e também, absolutamente de graça, que foi impressionante para nós. E eu estou fazendo, a minha, galera, é diferente da Abby, a minha é para tentar melhorar a minha limitação, e eu emagrecer. Esse é o foco principal da minha. Da Abby, é melhorar as coisas dela. Os traumas, as doenças, que eu vou dizer agora, e a partir de agora, eu vou sempre dizer, que essas doenças não são minhas, não pertencem a mim. Foi uma coisa que vocês falaram para mim, mas que não entrou na minha cabeça 100%, até que a minha hipnóloga aqui, eu estou dando oi para ela agora, um beijo para ela, ela explicou isso para mim, e realmente entrou na minha cabeça, essas doenças não pertencem a mim, são apenas diagnósticos que foram feitos, mas que não me definem, sabe? Eu sou uma pessoa, e a minha identidade não é ser uma vítima. A Abby está curada? Então, em relação à depressão, que para mim, eu vou dizer que a depressão para mim, foi um buraco negro, que estava me comendo inteira, tipo, eu não estava conseguindo sair daquele buraco, eu estava chorando todos os dias, dormindo 16, 18 horas por dia, eu não estava comendo direito, não estava fazendo nada, não estava tomando banho, não estava saindo de casa, fiz uma sessão de hipnose, e imediatamente, a minha vida mudou. Depois de fazer a sessão, eu levantei da cadeira, tão relaxada, tão alegre, e eu sinto, agora que eu sou uma pessoa feliz, eu tenho comido direito, eu tenho, tomado banho todos os dias, eu tenho me chocado todos os dias, colocando uma roupa bonita, eu tenho passado maquiagem às vezes, eu tenho feito tanta coisa, eu estou estudando espanhol, que eu estava, eu estava faltando, assim, coragem para iniciar um novo projeto, eu decorei um versículo do Alcorão, que eu estava tão desanimada, que eu nem estava tentando fazer isso, eu tenho orado com entusiasmo, eu tenho saído com pessoas, com vocês, assim, eu tenho, eu estou vivendo, sabe, e com alegria, eu não sinto que estou em depressão, eu não estou em depressão, sinto uma felicidade, e uma tranquilidade, que estava faltando na minha vida, e agora eu tenho isso, e eu sinto que eu vou ter isso para sempre, eu acho que você e amor, podem falar para eles, como eu sou outra pessoa, não de uma maneira negativa, mas eu sou, eu, só que, muito mais feliz, é difícil acreditar, tá galera, é difícil, porque, o que eu e a Abby passavam aqui, durante a semana, não, não vem ao caso falar, mas eu vou dizer para vocês, que os dias que ela estava bem, era o dia que a gente gravava, os dias que a gente não gravava, ela estava na cama, ou, sem forças para levantar, e tomar um banho, ou, fazer uma comida, as vezes eu ficava assim, na cama, no escuro, chorando, por horas, até dormir, depois eu acordava, e começava a chorar de novo, ele tentava, ele fazia de tudo, para tentar me animar, e nada dava certo, e depois de uma sessão, eu não tenho sentido mais, essa vontade de chorar, as vezes eu fico, eu tenho sentimentos, óbvio, eu já fiquei triste, com algumas situações, ou eu já me senti incomodada, mas nunca, nunca me senti deprimida, depois daquela sessão, nunca, mudou muito, mudou muito, faz mais de uma semana e pouco, que Abby não tem depressão, ela teve um dia só de tristeza, mas foi por algo, tipo, dois segundos, e passou, eu não entrei em crise, por causa disso, eu fiquei assim, eu estou triste com essa coisa, mas olha, a vida é linda, vamos seguir em frente, vamos fazer as coisas, tipo, passou, sabe, não atrapalhou o meu dia, e parece assim, que os traumas, que Abby tem do passado, nem fazem mais parte da vida dela, trabalhamos com duas memórias, eu posso dizer, que eu quase não lembro, daquelas coisas, que eu trabalhei na sessão, eu lembro da sessão, mas não das memórias, e o que eu sei, que essas memórias, não tem mais efeito sobre mim, não tem mais poder sobre mim, eu sinto que eu sou livre, que aquilo não pertence mais a mim, não faz parte mais da minha vida, e o que eu penso agora, é que meu futuro, assim, é só brilhante, eu posso fazer qualquer coisa, que eu quiser com a minha vida, eu posso ser a pessoa que eu quero ser, posso correr atrás dos meus sonhos, e não há mais limites. É muito bom ver quem você ama desse jeito. Eu quero agradecer demais ao Baitelo. Eu também. Eu quero agradecer demais ao Luiz e a Renata, que está me atendendo, atendendo a Abby, e a Stephanie também, que graças a uns stories dela lá, eu acabei achando isso e... Agora eu estou sentindo que eu posso ser uma esposa melhor, porque eu estou sendo mais alegre. Você sempre foi uma esposa excelente. Os problemas faziam você ficar mal, mas não faziam você ser uma esposa ruim. Obrigada. Ok? Agora eu estou querendo cozinhar, estou querendo criar receitas, estou querendo limpar a casa, estou querendo ajudar, ele estava fazendo quase tudo, agora eu estou ajudando, sabe? Fazendo quase tudo, eu nem cozinhava direito. Não, mas você limpava a casa. Mas olha só, pulando um pouquinho para o meu lado, galera, em uma semana da minha terapia, eu perdi, em uma semana eu perdi quase 5 quilos. E em uma semana eu cozinhei, fiz arroz e feijão. Então muitas coisas estão mudando, ok? Agora, relacionado a Adam, e agora você vai trabalhar? Vamos lá, vamos com calma, galera. A Abby está ainda em tratamento. Algumas coisas ainda não foram resolvidas, vão ser resolvidas. Eu até falei assim, a depressão já arrumou suas malas, já entrou no avião, e já está indo embora, já foi embora. Mas outros doentes ainda estão fazendo suas malas. Mas vão embora, vão embora, porque não tem mais lugar aqui dentro. E também não vamos dar um prazo, porque eu ainda vou ter que estudar, eu ainda vou ter que fazer as coisas. Graças a Deus, e provavelmente a gente vai voltar a estudar inglês, eu e Abby, porque muitas das vezes a gente não estudava, porque ela não tinha forças para sentar aqui comigo para estudar. E às vezes a crise atrapalhava um pouco. Um pouco? Muito até, né? Sério, galera, nossas vidas estão mudando, a gente está bem feliz. Eu sinto agora que, assim, o futuro está brilhante, e podemos correr atrás dos nossos sonhos, fazer nossas coisas. Vai ser um processo? Vai! Mas vai acontecer, vamos chegar lá um dia, e esse dia vai chegar em breve. Apenas uma coisa, provavelmente, espero que cure, ok? Mas, pelo que a gente já conversou, talvez, a única coisa que não pode ser tratada, é a psicose. Talvez, mas, eu estou tendo tanta fé, nesse processo, que, eu não ia ficar surpresa se curasse, eu acho que, assim, a psicose não vai me atrapalhar, porque eu não vou ter outros problemas, vai ser tipo, ah, estou vendo um smurf aqui, mas eu posso viver. Exato. Mas é assim, sabe, eu vou poder controlar mais, o que eu vou estar sentindo. Na verdade, eu acho que não vai me atrapalhar mais, eu não estou com mais medo disso. Talvez aí, muita gente não vai acreditar, mas só vivendo para saber, ok? O Bartelo falou uma coisa, que eu adorei, e que eu vou repetir para vocês, eu acho que ele não vai ficar chateado, de eu repetir essa frase, que ele falou. Ele falou para mim, assim, abre, você é muçulmana, certo? Eu falei que sim. E ele falou, você tem sua religião, então. Eu falei sim, tenho. Ele falou, então, a hipnose não é uma religião, você não tem que ter fé nela, você não tem que acreditar. Já tem provas e estudos comprovando que realmente funciona. A ciência já provou isso. A hipnose não precisa da sua fé. Você apenas precisa fazer o processo e vai dar certo, vai funcionar, sabe? Então é por isso, galera, que a gente vai pedir duas coisas para vocês, ok? Primeiro, deixem perguntas aí nos comentários, porque provavelmente, a gente com o Bartelo, vai estar fazendo uma entrevista com ele, e vocês vão perguntar coisas para eles aí nos comentários que a gente vai perguntar para ele. A gente vai selecionar algumas perguntas e no dia da entrevista, a gente vai estar perguntando para ele, ok? E vamos deixar aí na descrição também o site da clínica, para quem quiser fazer lá uma avaliação gratuita e o canal do Bartelo, que ele tem um canal no YouTube também para você conhecer, tá bom? Então, e vão no canal dele e deixem lá, Vim pelo Casal América. Isso. Se você colocar isso no vídeo, eu mesmo vou deletar o vídeo no canal. Eu vou por essa parte, porque tu não vai achar o que que é e não vai saber o que que é. De coração mesmo, eu quero agradecer ao Bartelo e à Renata pela grande, enorme, imensa ajuda que vocês deram. Vocês mudaram a minha vida, eu dou graças a Deus por isso, e, assim, mesmo se o resto não não ficar resolvido, eu sei que vai, tá sendo resolvido, essas doenças não pertencem mais a mim. Mas, se fosse só a depressão que sumiu da minha vida, já seria um presente de vocês, para mim, tão enorme, sabe? Não vai chorar, hein, Jorginho? Vou tentar não chorar. Se eu chorar, vai ser de felicidade. Também me quero agradecer ao Luiz, que eu nunca conheci, mas que está ajudando o meu amor aqui. Obrigado, Luiz. Obrigada por ajudar o amor da minha vida. É, está ajudando muito. Sim. A nossa vida vai mudar, Jorginho. Já mudou? Muito. A minha cabeça é outra, sabe? Realmente, eu não sinto mais que eu sou uma vítima. Tenham calma, as coisas vão se ajeitar, já estão se ajeitando, estão evoluindo, graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Se você gostou do vídeo, deixa aquele grande like. E também está aparecendo em todas as nossas redes sociais aqui, os links também estão na descrição, a gente faz lives frequentemente, ou no Facebook, ou no Instagram, demorou? Mas, Gordinha, qual que é a hashtag para quem assistiu o vídeo aqui e deixar nos comentários? Hashtag, muito obrigado. Então, deixem muitos comentários aí para a Gordinha, para o Baitelo, para todo mundo que está nos ajudando em tudo que está acontecendo, galera. Não se esqueça aqui também, de escrever no logozinho do Caso América, que a gente está rumo a 30 mil inscritos. E são aparecerem os dois últimos vídeos, por favor, vão lá, assistam e deixem um grande like. Vão mesmo porque o de quinta bugou, né, YouTube? Brigadão. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E tchau. Sua Zé Ruela. Tchau. 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 Tchau.